Essa música agora atendendo a pedidos Zóio de Lula O meu cunhado que pediu não veio, gente Vamos cancelar essa música? Vamos! Vocês cantam com a gente? Vamos dar uma força aí, vai Nossa, tem o cachorro veio, o cachorro Olha o cachorro! Tem bom gosto, tem bom gosto É Ô, Má, Má, tem bom gosto Tirou a roupa, tô no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher, meu irmão te dava até um doce Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol, dentro da barra, dentro da barra, já se foi aquele tempo da lateira, irmão, já se foi aquele tempo, eu quero ouvir! Pelo escritório na praia, tô sempre na área, mas eu não sou da sua maia, não Pelo escritório na praia, tô sempre na área, mas eu não sou da sua maia, não Deixe viver, deixe pintar, deixe estar conversar Deixe viver, deixe pintar, deixe estar conversar Deixe viver, deixe ficar, deixe estar comendo Eu tô fritando aqui, vou me entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver, deixe pintar, deixe estar comendo Eu quero ouvir! Deixe viver, deixe pintar, deixe estar conversar Deixe viver, deixe pintar, deixe estar conversar Tente viver, tente quitar, tente estar dançado O dia, passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia, passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Tirou minha cor, sou mulher, pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher, meu Deus, te dava até um doce Sem roupa, ela é demais, também por isso eu creio Meu Deus, meu Deus, meu Deus, ainda bem que eu fosse até meu guarda-sol Dentro da praia, dentro, e já se foi aquele templo, dá aquele nó Já se foi aquele nó Assim, ó Esquitória na praia, tô sempre na área, mas eu não sou da sua área, não Esquitória na praia, tô sempre na área, mas eu não sou da sua área, não Eu quero ouvir Tente viver, tente quitar, tente sair quando está Tente viver, tente quitar, tente estar como está Tente viver, tente quitar, tente estar como está Tente viver, tente quitar, tente estar como está Aê Viva Sorão, Charlie Bonsunio Uma salva de palmas